Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse delicioso bolotone de chocolate e também de frutas. Gente, fica muito parecido com panetone e é super fácil de fazer. Então vem comigo! Vou começar adicionando no liquidificador 4 ovos, 3 quartos de xícara de óleo, 3 quartos, gente, é quando tá faltando um dedinho pra encher a xícara, tá? 1 xícara de açúcar, a minha xícara é de 240 ml, 1 xícara de leite e pra deixar com aquele gostinho de panetone, 2 colheres de sopa de essência de panetone. Se você não tiver essência de panetone, pode usar essência de baunilha e raspas de laranja. Agora é só bater bem. Já bati bem, vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó e vou bater bem novamente. Já bati bem, agora eu vou passar para as formas. Eu tô usando a forma de panetone mesmo, tá? Porque eu quero que ele fique parecendo um panetone. Mas vocês podem usar a forma normal. Essa forma que eu tô usando é de 500 gramas. Eu tô usando duas porque eu vou fazer o de chocolate e o de frutas. Para o bolotone de chocolate, eu vou usar 1 xícara de gotas de chocolate. Eu coloquei 1 colher de sopa de farinha de trigo e misturei. Isso é pra que as gotas de chocolate, elas não afundem, tá, gente? Se você não tiver gotas de chocolate, você pode usar o chocolate picado também. E pra fazer o bolotone de frutas, eu tenho 1 xícara de frutas cristalizadas e 1 xícara de uva passa. Também coloquei a farinha de trigo e misturei bem. Agora eu vou intercalando a massa com as frutas, tá, gente? Eu vou colocar um pouquinho de massa, vou colocar um pouquinho de fruta e assim eu vou intercalando. Pra você que tá com vontade de comer panetone, mas não quer ter aquele trabalho todo de salvar a massa, esperar descansar, Gente, esse bolo é uma ótima opção, porque fica com sabor de panetone delicioso. E não precisa encher a forma até o topo, tá, gente? Porque o bolo ainda vai crescer. E pra finalizar, é só colocar um pouquinho de frutas por cima. Eu vou fazer o mesmo processo com o de chocolate. Prontinho, já enchi aqui as duas forminhas. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 40 minutos. Gente, fica de olho, tá, porque essa forminha de panetone laça muito rápido. Prontinho, o nosso bolotone de chocolate e de frutas já ficou pronto. Me conta aí nos comentários qual o seu favorito, o de frutas ou o de chocolate. Gente, eu amo o de frutas porque tem aquele gostinho de Natal. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Uma receita simples, bem fácil de fazer e que tem aquele gostinho de Natal. Fiquem ligadinhos aí no canal, tá, gente? Porque agora vai ter muita receita de Natal, muita sobremesa, muita farofa, muita receita aí pra te ajudar na ceia de Natal e também na ceia de Ano Novo. Se você está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma receita. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, te vejo na próxima receita. Tchau! Tchau! Tchau!